Entre por essa porta agora E diga que me adora Você tem meia hora Pra mudar minha vida A nossa convidada de hoje não é só intérprete É também uma compositora cuidadosa e sofisticada É, vou fazer um álbum de samba E quando eu vi, eu tinha feito um samba porque saiu o samba Outro porque eu fiz pensando na martinalha Outro, um eu fiz numa cidade, outro na outra, na estrada Um num ano, outro na outra Quando eu juntei aquilo, eu vi que era uma safra de sambas Que poderia ser um disco E além de tudo tem uma voz linda Que encanta adultos e crianças E ele conta isso com muito orgulho Dizendo, veja que desde pequeno Eu trazia comigo já o micróbio do samba Esse micróbio que cresceu comigo E quanto mais velha eu fico, menos quer me abandonar Eu me chamo Neide Trabalho num hospital de grande porte E é difícil trabalhar num hospital Porque nós trabalhamos com vida E eu trabalho na cirurgia plástica Que se torna mais difícil ainda Por quê? Porque as pessoas querem ficar bonitas Buscar a beleza, né? Chega mais pra aglomerar aqui no palco com a gente Adriana Calcanhoto Porque trabalha quando se mostra muito amoroso Quando aparece não atrasado Sai para o jogo com um ar distraído E volta pra casa E volta pra casa Mais perfumado Ele acredita Que me enganou Pensa que sabe mentir O homem que eu amo Ele acredita Que me enganou Pensa que sabe mentir O homem que eu amo Quando repara O meu cabelo Quando pergunta Do meu passado Quando precisa Comprar cigarro Por que acordar Porque acordado De um pesadelo Quando sai cedo Quando sai cedo Terno e escorrado E volta como Quem foi linchado Ele acredita Que me enganou Pensa que sabe mentir O homem que eu amo Ele acredita Que me enganou Pensa que sabe mentir